Demorou, mas vai chegar ao fim A série The Flash vai ganhar sua última temporada De acordo com a revista Variant A próxima temporada será a última The Flash Sendo finalizada na sua nona temporada Apesar das inúmeras críticas dos fãs The Flash é um dos sucessos do Arrowverse A produção se manteve estável ao longo dos anos Sendo uma das séries de mais audiência da CW A nona e última temporada de The Flash Começará a ser filmada agora em setembro E para a tristeza dos fãs será encurtada Veremos apenas 13 episódios Ou seja, as coisas serão bem corridas Nesse final de jornada de Barry Allen e seus amigos O produtor executivo e showrunner da série Eric Wallace falou sobre o fim da produção Nove temporadas Nove anos salvando Central City Enquanto levamos o público em uma jornada emocionante Cheia de amor, humor e espetáculos, disse E agora, Barry Allen chegou no início da última corrida Tantas pessoas incríveis entregaram seu talento, tempo e amor Para fazer essa série incrível ganhar vida Semana após semana Então, conforme nos preparamos para honrar o incrível legado da série Com um último capítulo excitante Eu gostaria de agradecer ao nosso elenco incrível Nossos roteiristas, produtores e equipe Que ao longo dos anos Nos ajudaram a fazer The Flash Uma experiência inesquecível Para os fãs ao redor do mundo Completou o Eric Lançada em 2014 A série The Flash Se tornou a produção mais longa do Arrowverso A história do velocista Supera a do arqueiro verde Arrow teve apenas oito temporadas No momento O Arrowverso conta apenas com Superman e Lois Confesso que eu comecei a ver Achei boa Mas algumas mudanças eu não curti muito Stargirl Que também continua E Gotham Knight Que estreará em breve Para mais notícias Não se esqueça de se inscrever no canal É muito importante para nós Mais vídeos a qualquer momento do dia É bom lembrar que a CW Está passando por uma grave crise E a Warner e a CBS Estão negociando para vender a emissora Por não dar lucro para as empresas Mas e você? Era fã de Flash? Comenta aqui embaixo Ficou triste com o final?